E agora um falso trailer, classificação F de falso e fecha O nome dele é Hector Eu como macacos de nariz Meu, isso é nojento! Mais quente do que uma asinha Oh, os meus bens! E tão fofo como o cutão do umbigo Saboreia! Meu, porquê que o teu cutão sobe tão bem? Tem cá um jeitinho com as miúdas Haja o que houver Oh, já vais ver o que vai haver E está sempre por perto Finalmente, estamos sozinhos na casa de banho Talvez perto demais E se querem descobrir porquê que ele usa aquela pala Preguntem à avó dele Olá! Não percam-o Hector! Brevemente, em nenhum cinema perto de si Consegues apanhá-lo? Há mais no Nickelodeon Um canal exclusivo nós